Bom, estamos de volta com o programa Odorico Carvalho, direto do Terraços. Nós vamos ter agora, portanto, a escolha do casal mais bonito do Morro da Macambira. O casal vencedor vai fazer o quadro Garoto e Garota da Semana. E no intervalo, enquanto se faz aqui o julgamento, você vai ter a oportunidade de ver e conferir a beleza de Mayara Moura e Jefferson Santos, o casal do bairro Junco, vencedor do primeiro programa com essa nova formação, tá bom? Então, você é nosso convidado, fique até o final do programa. Muita coisa bonita vai rolar agora aqui no nosso programa. Odorico Carvalho, pela TV Picos, Canal 13, Rede Brasil de Televisão. Portanto, agora nós temos recebendo aqui também mais uma julgadora que foi convidada para vir no nosso programa, né? A Sara Ismenia, que foi Garota da Semana, vídeo bombando na internet e ela vai nos ajudar agora também a julgar. Vamos, portanto, receber o primeiro casal que vem lá do Morro da Macambira. Casal Bruno Luz e Elaine Carla. Oi, oi, oi. A Sara Ismenia, que foi para vir no Brasil! E aí oi, oi! Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi, oi. E aí oi, oi. Oi, oi oi, oi. Colha da beleza do bairro Borros Amacampira, casal de Filano, Bruno Luz e Elaine Carla Esse foi o primeiro casal, vamos receber agora Johnny Leis Sousa e Marilene Luz Johnny Leis Sousa E Marilene Luz Essa é a galera jovem do Morro da Amacampira O bairro também onde mora a nossa belíssima Débora Luz Garota da Semana aqui no programa Casal vencedor de hoje vai receber as gerantes Knuts, o sabor da gente Johnny Leis Sousa e Marilene Luz E agora mais um casal Daniel Oliveira E Marilene Luz Daniel Oliveira e Marilene Luz O programa Dori Carvalho ao vivo E agora escolhendo o casal mais bonito No bairro Morro da Amacampira No palco, Daniel Oliveira e Marilene Luz Just be my one love Spread your wings and fly away No palco, Daniel Oliveira e Marilene Luz E agora vamos receber Ismael Batista e Laísa Priscila. Ismael Batista e agora Laísa Priscila. Escolha do casal mais belo do Morro da Macampira. Esse casal é Ismael Batista e Laísa Priscila. E agora vamos receber o último casal da noite, Jean Carlos e Leda Luz. Esse aqui é o Jean Carlos e agora Leda Luz. E agora vamos receber Ismael Batista e Laísa Priscila. E agora vamos receber Ismael Batista e Laísa Priscila. Não pode babar, Riquelme. Jean Carlos e Leda Luz, último casal nesse tipo de vestimenta.